Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma aula, ou seja, um debate complementar. É a aula número 14, já estamos acabando o curso, se eu não me engano, eu acho que sim. E a aula é de poesia também. Espero fazer essas últimas aulas em poesia. O que eu quero debater nessa aula aqui, essa aula 14? Enfim, na aula anterior a gente debateu um pouco do processo de entender o que é uma poesia. E eu diria alguns complementos, talvez. Poesia tem dois modos mais operantes. Primeiro é o modo de inspiração, que é o fazer poético por insight, ou seja, por você ter uma criatividade e querer expressar em palavras, em palavras poéticas, ou no papel, ou versos, no caso, versos e estrofes, com uma musicalidade, com uma espécie de aforisma, talvez até uma frase mesmo moral ali, sei lá, alguma coisa assim. E também, para além da expressão mais espontânea, temos uma expressão mais planejada. Sentar e fazer poesia, assim, de propósito, é um pouquinho complicado às vezes, porque poesia exige um certo estado de espírito. Porém, esse estado de espírito não é uma coisa que ele não possa ser aprendido. Assim como escrever contos exige uma certa inspiração, às vezes, ah, eu quero escrever uma história e tal. Estou sem motivação, não vou escrever. Mas se você criar uma disciplina, uma rotina, um estado mental, uma motivação, uma espécie de estado mental, onde você consiga acessar esse estado mental, sabe? Como se você tivesse um estado onde, a partir de um determinado momento, eu ligasse ele e desligasse ele. Funciona mais ou menos, em geral. É muito mais fácil você ter insights, no caso de poesia, principalmente, você ter motivações grandes, ou seja, inspirações momentâneas e a criatividade fluir. No caso de poesia, até dá, no caso de prosa, até dá pra você ter algum, sei lá, condicionamento pra fazer esse tipo de coisa. Mas poesia é um pouco menos, mas dá também. Eu não sou tão bom, assim, em me condicionar em poesia, e, aliás, eu perdi muito o meu condicionamento poético. Mas dá também. E poetas, geralmente, eles fazem esse misto, que é um pouco de inspiração, que é um fazer poético mais, digamos, espontâneo. Porém, também tem um fazer poético não tão espontâneo, onde as pessoas, literalmente, sentam na cadeira e fazem uma poesia, porque elas sabem fazer poesia. E a aula de hoje é pra treinar isso. Treinar um fazer poético não tão espontâneo. A aula anterior era um pouco mais de ponto de fuga, pra você imaginar coisas, fazer associações livres. A aula de hoje não. A aula de hoje é um pouco mais forçar a poesia. E como é que você força poesia? Eu já digo daqui a pouco. Antes de debater um pouco também que todos os instrumentos que foram trabalhados em conto, eles encaixam um pouco pra poesia também. Você pode ter associação livre com poesia, ou seja, partir de uma inspiração pura e escrever livremente em versos, ou mesmo uma poesia prosaica e escrevendo no papel. Que nem aquela aula que foi a primeira aula, no caso do prosa, em vídeo de conto. Você pode fazer poesia com mosaico criativo também, de ter palavras selecionadas e tentar fazer uma composição. Então, isso vai cair um pouco agora, nessa aula de hoje. Você pode ter enredo na poesia. A poesia pode ser uma narrativa, ela pode ser uma poesia épica. Ela pode ser um... tem poesias gigantescas, poesias que contam histórias. Com métrica, sabe? Com tudo certinho. Com todas as sílabas ali, poéticas, rimando, fazendo bem bolado. Mas isso é uma estrutura, uma estrutura não, uma... Um fazer poético muito mais profissional. Então, exige muito mais técnica. E a ideia é se adequar, melhorar pouco a pouco, pra que essa técnica seja desenvolvida e criada. Se caso você queira fazer esse tipo de poesia. Poesia histórica, narrativa. Que, enfim, conta uma história. Mas todas as outras coisas, tirando o personagem, tirando um pouco... Atmosfera tem, tem... Pô, enredo não tem tanto, mas tem atmosfera. Personagem pode ter, ter, entendeu? Tem algumas outras coisas... Pode ser em terceira, primeira pessoa. Eu acho que dá pra fazer poesia nesse tipo. Mas, em geral, é uma coisa não tão próxima do conto. Ou da escrita não poética, né? Uma escrita mais normal, né? Escrita não poética. Acho que dá pra separar bem. Escrita poética de escrita não poética. Então, a ideia é essa. A ideia é usar todo o arcabouço das outras aulas como ponto de adaptação. Pra quando for fazer poesia. E entendendo aquilo também como um fazer de uma aula que, em vez de você dar um resultado em prosa, você dá um resultado em poesia. Eu não vou pedir pra vocês fazerem isso. Vocês podem fazer se quiserem. De usar as outras aulas como ferramentas pra guiar também a uma espécie de auto... Quando você aprende, autodidatismo poético, né? Então, essa é a ideia. A ideia dela de hoje é uma coisa que eu não sei se outras pessoas já fizeram, mas que eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês na tela e vou pedir pra vocês fazerem também igual. Que é... Eu não sei o nome que eu dou pra isso. Eu acho que é... Eu realmente não lembro. Não tem um nome pra isso. É uma espécie de sombra. É uma espécie de... Poesia... Poesia em paralelo. Eu não sei. Vamos ver. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Já no vídeo vai ter o nome, porque eu vou ter que pensar no nome. Mas eu vou gravar a tela aqui e passo pra vocês o que eu quero dizer. Aconteceu nessa mesma poesia que, quando eu era mais jovem, do Manoel Bandeira, que eu li pra vocês na aula anterior. De eu fazer uma coisa tanto quanto... Eu diria que é uma corruptela. Pra se criar uma espécie de expressão poética. O que que é? É exatamente... Eu não sei se a tela tá com tamanho bom. Mas fazer o seguinte. Cada verso do poeta... Esse aqui é o verso do poeta do Manoel Bandeira. Eu faço, abaixo desse verso, um verso meu. Tentando sincronizar, assim como a escrita coletiva, com o poeta. Ou seja, como se eu tivesse continuando a escrita do poeta no próximo verso. Aí o terceiro verso é o do poeta e o quarto verso é um outro verso que eu também faço. Você pode até fazer uma comparação aqui. Estou farto do lirismo comedido. Aí eu continuei com... Vocês podem ver? Cansei das correntes que sufocam. Fazendo meio que um paralelismo com o lirismo comedido. Aí o poema continua. O poema do Manoel Bandeira continua. Do lirismo bem comportado. E eu continuo. Preso ao sistema do passado. Eu tava tentando sincronizar com a poesia. E ampliar o que a poesia dizia. Ou seja, eu peguei uma poesia já feita. Eu fiz uma corruptela dela. Adicionando o dobro de versos. Que estão inseridos no caso dessa poesia. E dialogando com essa poesia. Ampliando e inflando essa poesia. E criando uma espécie de terceiro. Eu tava juntando duas poesias. Mas ou juntar poético no sentido de que eu estava me baseando na poesia inicial. Eu estava criando um clone dela. Só que distorcido. Então, mais ou menos isso. E o que vai acontecer? No fim, o que vai dar? A poesia vai dobrar de tamanho, obviamente. Porque ela vai ter o dobro de versos e o dobro de estrofes. Os estrofes não. As mesmas estrofes. Mas o dobro de versos. E aqui. E aqui é a minha poesia tirando os versos do poeta original. Ou seja, ela tanto mimetiza a poesia anterior. Quanto ela se inspira na poesia anterior. Quanto ela usa a poesia anterior como uma espécie de trampolim. Pra se fomentar uma própria poesia. Tentando manter uma coerência interna com a outra poesia. E ela se torna, quando separada da poesia. Quando ela, digamos, segmenta completamente. Ela se torna uma poesia por si mesma. E essa foi o que eu fiz. Eu me tornei. Eu me tornei, não. Eu fiz uma poesia nesse sentido, nesse estilo. E ela se tornou uma poesia equivalente a outra. Não equivalente no sentido de ser boa ou melhor. Mas equivalente no sentido de se tornar uma poesia. Ela nasceu como poesia. É uma divisão poética. Eu não sei o nome que eu dou pra isso. Sério mesmo. Eu não tenho a mínima ideia. Mas vamos aqui ler essa poesia que eu fiz. Mimetizada. Ampliando e inflando a poesia do Manoão Bandeira. E depois vemos o resultado final dessa poesia que eu fiz aqui. Em cada verso. Separado. O resultado que eu fiz, né? No final. Poesia do Manoão Bandeira. Poética. Tentar declamar, né? Eu sou péssimo em declamar, mas eu vou tentar declamar. Estou farto do lirismo comedido. Cansei das correntes que sufocam. Do lirismo bem comportado. Preso sistema do passado. Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Escravo das regras, como toda gente que. Sobre no palanque. Sobe no palanque e lê as leis como um pastor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário. O cunho vernáculo de um vocábulo. Sou focado pelas palavras de ordem que regem verdade sobre a vida. Abaixo aos puristas. Que vem a liberdade. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Que toda a barbárie seja reconhecida com o povo. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Que toda a exceção seja incluída como um todo. Todos os ritmos, sobretudo os numeráveis, enumerem-se em ritmo sobre a luta. Estou farto do lirismo namorador. Estou farto de toda esta dor. Político. Políticos. Raquítico. Raquíticos. Siflítico. Siflíticos. Do lirismo. De todo o lirismo que captula ao que quer que seja fora de si mesmo. Não te queremos mais. Deem-o fora. Tomaremos conta de nós mesmos. De resto não é lirismo. Pois é o que resta. Pular no abismo. Será contabilidade tabela de cosseno secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas. E as mulheres maneiras, e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Secretários do diabo que contabilizam nossos corpos. São amantes dos modelos exemplares que lhe agradam e obedecem. Quero antes o lirismo dos loucos. Que vem o antes os loucos. O lirismo dos bêbados. Sigamos o lirismo dos bêbados. O lirismo difícil e pungente dos bêbados. Prefiro sim ser bêbado. O lirismo dos quavos de Shakespeare. E antes padre com os quavos a viver entregue. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Não digo não a vida a continuar nessa prisão. Ficou bem complicado. Porque não é a poesia original. Vocês podem ver que truncou a poesia. Truncou muito a poesia. E ampliou no sentido de que tentou sincronizar. A ideia não é literalmente... A ideia é treinar. A ideia não é ficar bom. A ideia é você conseguir aprender a ganhar esse rudimento poético. Com esse tipo de expressividade copiando o outro. Literalmente. Se inspirando e copiando no outro. Algumas vezes aqui, por exemplo, eu repeti a palavra. Repeti com um plural. Em outros momentos, sabemos que tem uma frase que é dupla aqui. Por exemplo, aqui. Quer ver? Uma frase grande. A poesia tem uma frase grande. Então, estou farto do cunho vernáculo blá 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 blá. Voltamos lá. Estou farto do cunho... Não. Estou farto... Do lirismo para averiguar... Caramba, peraí. Desculpa, eu me perdi. Do lirismo para... Ah, tá. Estou farto do lirismo para averiguar alguma coisa. Tá. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Eu fiz uma frase dupla aqui. Literalmente. Sufocado pelas palavras de ordem que regem verdade sobre a vida. Abaixo aos puristas que venha a liberdade. Abaixo aos puristas era a segunda, última frase que ele fez aqui. E eu pus que venha a liberdade. Ou seja, tem vezes que a frase fica longa e às vezes dá... Enfim, eu mudei a entonação da poesia. Eu mudei completamente o direcionamento da poesia. Mas é para aprender. É para aprender. E aqui vamos, no fim, ver a poesia separada. Separada da inspiração. Que eu dei o nome de Posética, em vez de Poética, que era o nome da poesia do Manoel Bandeira. E agora eu vou ler ela. Ela é a poesia, digamos... Celular, clonada da poesia do outro. Só que não é um clone perfeito. É um clone completamente... É uma mutação. É um mutante da poesia anterior. Vamos lá. Cansei das correntes que sufocam. Preso ao sistema do passado. Escravo das regras, como toda gente que sobe ao palanque e lê as leis como um pastor. Sufocado pelas palavras de ordem que regem verdade sobre a vida. Que venha a liberdade. Que toda barbárie seja reconhecida como povo. Que toda exceção seja incutida como um todo. E enumerem-se em ritmo sobre a luta. Estou farto de toda essa dor. Políticos, raquíticos, siflíticos. Não te queremos mais. Deem-o fora. Tomaremos conta de nós mesmos. Pois é o que resta. Pular no abismo. Secretário do diabo que contabiliza nossos corpos. São amantes dos modelos exemplares que agradam e obedecem. Que venham antes os loucos. Sigamos o lirismo dos bêbados. Prefiro sim ser bêbado. E antes, podre. Podre com os corvos a viver entregue. Digo não à vida a continuar nesta prisão. Essa poesia, o resultado final, ela faz sentido isoladamente. Ela não faz tanto sentido junto a essa outra poesia. Ou seja, mixada essa poesia. Mas vocês podem ver que ela foi pensada para ser uma poesia isolada. Quando eu estava fazendo aqui a continuação. Eu estava assim, sempre olhando o que eu fiz na frase anterior. Para concatenar. Tipo, aqui é a frase 2. Do verso 2. Eu concatenava esse verso quase que de propósito com o verso 4. Ou seja, eu estava fazendo uma coisa coesa. A ideia era tentar ser coeso. Então, por mais que eu estivesse tentando manter a sincronia com a poesia do Manuel Bandeira. Eu estava tentando fazer uma poesia interna. Como um vírus. Parasitando a poesia do Manuel Bandeira. É, isso é um parasitismo. Poesia parasita. Acho que vai ser o título do vídeo. Ah, boa ideia. Eu estava parasitando a poesia do Manuel Bandeira. Usando a energia dela para nutrir o meu expressar poético. Porém, mantendo uma espécie de coesão. Porque você pode ver que se você ler o verso 2, o verso 4, o verso 6, o verso 8 e o verso 10. Você vai ver. É tirando aqui que é duplo, né? Porque daí complica. Porque daí, enfim, daí duplica, né? Mas aqui você pula para cá, daí. Aqui não tem a letra maiúscula. Aqui tem a letra maiúscula. Você pula para a letra maiúscula. Mas, se pulando dos versos, indo para os versos adiante, você vai vendo que aquilo que está parasitando a poesia está fazendo uma coesão em si mesmo. Ou seja, sendo uma poesia isolada, como dá no resultado final aqui. Mas, também pode ser uma expansão, uma espécie de inflação da poesia sobre a qual ela está parasitando. Então, essa é a ideia. É uma técnica que eu não sei se vocês já fizeram em algum lugar. Eu não tenho conhecimento. Eu fiz isso porque eu achei divertido. E eu descobri que isso é, de fato, alguma coisa fundamentada que dá para você fazer. E é isso, pessoas. Essa é a ideia desse vídeo. Eu vou cortar aqui na tela. A ideia é você parasitar a poesia do outro. Eu acho que a poesia do Mano é uma maneira um pouco complicada para ser parasitada. E eu vou pôr uma poesia na descrição do vídeo. Uma poesia curta. E vocês pegam essa poesia. E a cada verso que ela tiver, você faz em um verso próprio, seu, pessoal, abaixo. E vejam se conseguem fazer coesão. Tipo o verso 2 com o verso 4, com o verso 6, com o verso... Sempre os pares, né? Porque você vai estar... Os ímpares vão ser os meus versos. E os versos pares vão ser os seus versos. Se vocês conseguirem parasitar a poesia e separar... Depois separa os versos 2, 4, 6, 8, 10. Separa e junta num textinho abaixo como a sua poesia própria. O exercício da semana vai ser mostrar o seu parasitismo. Você usando a poesia do outro como fonte de energia. E, posteriormente, você montando a sua própria poesia abaixo. Ignorando, ou seja, como uma célula completamente separada da poesia sobre a qual você se inspirou, se baseou e parasitou. Acho que parasitar é uma boa palavra. E é isso, pessoas. Esse é o exercício dessa aula. Dessa segunda aula. Ou, no caso, a décima quatorzada. A segunda aula de poesia. A décima quarta aula do curso. Que é, no caso, o fazer poético. Espero que tenha sido útil pra vocês. Isso é uma técnica pra desenvolver um fazer poético mais forçado. Mas, se vocês forem um pouco mais natos, façam a poesia de maneira mais espontânea. Não tem problema nenhum. E é isso, pessoal. Até mais. Até breve. Até a décima quinta aula. Beleza? Falou-se.